Hum, morre uma estrela dos filmes adultos, super jovem, aos 34 anos de idade. Bloco Social, começando! Oi gente, o ator Logan Long, conhecido como um artista da indústria pornográfica, morreu aos 34 anos de idade nessa última quarta-feira. Porém, a informação só foi divulgada nesse último domingo. O ator estava internado em Los Angeles com pneumonia e não resistiu. Não foi informado se ele estava com Covid-19 ou se tinha alguma doença que pudesse comprometer sua imunidade. Segundo o jornal Daily Mail, Logan era uma das pessoas mais influentes no mundo de filmes e produtos adultos. Ele era empresário desde 2016 e acumulava uma fortuna. Muita gente ligada a esse tipo de entretenimento lamentou a morte do artista precocemente aos 34 anos. Bloco Social, notícias!